O Samba Que Elas Querem nasceu no ano de 2017, numa comemoração do meu aniversário. Queria fazer uma roda de samba. A dona do bar disse que os amigos que estavam tocando lá tinham furado com ela uma semana antes. Eu falei, ah, eu vou fazer meu aniversário aqui e vou fazer uma roda só de mulheres. Samba Que Elas Querem. O Samba Que Elas Querem nasceu no ano de 2017, numa comemoração do meu aniversário. Normalmente eu não tinha noção da proporção que somaria, né? Nasceu em agosto, em dezembro a gente já tinha uma matéria no New York Times, assim, tipo... Mas no início ainda era estranho para as pessoas que um grupo só de mulheres não era só um lugar de militância. Porque sempre tive dificuldade de chegar nas rodas e que eram majoritariamente masculinas, sabe? E aquela onda de que quem vê close não vê corre é muito para a nossa vida, assim, essa frase. O samba não tem folga, não tem feriado, não tem férias. Tem que tocar, sabe? Toda semana. Toda semana para seguir no caminho, pagar a conta, para viver. Nós vivemos basicamente de show, né? Porque assim, direito autoral hoje em dia não é aquilo tudo. Fazemos muitos eventos corporativos, festivais. A Banca do André é um lugar assim, onde é a nossa casa, onde a gente faz a nossa roda de rua, a gente tenta fazer mensalmente. O Beco do Rato, que é um bar clássico de samba, a gente também faz todo mês. O samba, ele faz girar uma economia que é muito bacana também, que são as pessoas que, os ambulantes, que várias famílias vivem a partir dos eventos que a gente faz na rua. Se você está alinhado com a prefeitura e tudo mais, você consegue ganhar o seu dinheiro e consegue fazer também a economia girar para quem trabalha ali. A gente conseguiu tomar uma proporção porque a gente faz bem, sabe? Eu acho que o importante não é a gente ficar na resistência, sabe? A gente tem que ter sucesso, a gente tem que conquistar.